Bom dia! Hoje vai ser um dia muito legal. Nós vamos até a Cachoeira do Veloso. Essa cachoeira estava fechada em manutenção. Eu não sei como é que vai estar hoje, se vai estar fechado ou não. Mas atendendo a pedidos da nossa inscrita Sônia, que pediu para mostrar as cachoeiras, vamos mostrar as cachoeiras, né? Apesar de ser 365 cachoeiras. Bom dia, está muito lindo. Isso aqui está maravilhoso. Céu meio nublado. Daqui a pouco eu vou tirar a minha camiseta para tomar sol. Vou mostrar para vocês aqui a vista, como é que está. Não levem em consideração essa obra, tá? Bom, pelo Google Maps em linha reta, aqui da minha casa até a Cachoeira, são 550 metros. Isso seria se eu tivesse um helicóptero, né? Não é bem assim que a banda toca. Em linha reta tudo é muito fácil. Mas é muito mais que isso. Aliás, deixa eu ligar o GPS. Bá! Então, em manutenção, por causa das chuvas, né? As chuvas causaram... As chuvas causaram estrago. Tem boi na linha aqui. As chuvas causaram um belo estrago aqui. E... Estão arrumando muita coisa. Alau. Alau, alau, alau. Pronto. Uma vez sem camiseta, agora para aproveitar a vitamina D que o nosso amigo sol nos proporciona. Graças a Deus. Na minha rua, ao invés de virar à direita, sentido praia, vou virar à esquerda, sentido montanha. Daqui até o início, vamos dizer, da trilha da cachoeira, deve dar uns 100 metros. Não muito mais que isso. Mas é uma cachoeira bem bonita. Já fui algumas vezes pra lá. A coisa mudou um pouco, né? Atualmente, algumas cachoeiras aqui na Ilha Bela, elas estão sendo monitoradas, né? Pela prefeitura. E tem que pagar agora pra poder passar. De certa forma, eu acho justo. Porque... Com esse dinheiro, eles ajudam na preservação. E tem guias, né? Legal que acompanha o pessoal pra não jogar lixo na trilha. Infelizmente, o ser humano precisa disso. Ser monitorado. Bom, na verdade, a gente vai fazer uma trilha bem ímã, né? Nós vamos lá pro alto daquela montanha. Depois, no final, eu vou dar um trechinho. Vou sair daqui, que é depois que a gente fizer a trilha. Vou mostrar onde é que fica a cachoeira que a gente foi. É bem alto. Essa é uma cachoeira interessante porque... Tem 20 metros de altura. E a água é muito quentinha, né? Bom, poucos metros depois, tem essa placa ali, meio escondidinha. Dizendo que a cachoeira fica pra cá. Essa aqui, praticamente, é o início da trilha, né? Tá muito próxima da minha casa. Tipo, 100 metros. Vamos lá, só subida. Olha que lugar lindo. Então, essa trilha aqui é muito bonita, né? O dia hoje tá meio nublado. Não podemos dizer que tá um dia ensolarado. E a trilha também é escura, porque a gente tá em plena Mata Atlântica, né? Vamos ver como é que ficam as imagens, né? Porque imagem tem tudo a ver com luz. Viachinha passando ali. Pro lado de cá, ele continua. E é evidente que vai lá pra praia. Descarregar no mar. Bom, seguindo a trilha, tem sempre uma ou outra ruazinha aqui do dia. Claro que nessas ruas aí é cheio de propriedade, cheio de casa. Aqui é tudo possuído, é tudo tomado por casas. Não existe terreno da prefeitura. É incrível. Tem um lugar que você pise e que se fale aqui é da prefeitura. Aliás, isso acontece no nosso país todo, né? Você pega uma estrada, tem sempre cerca, cerca, cerca. É fazenda, sempre pertence a alguém, não existe nada do estado. Complicado. Sempre tem um dono, né? Bom, pessoal, chegando aqui em cima, a gente encontra primeiro um cão de guarda. Segundo, essa área toda aqui. Aqui era um estacionamento, né? De camping. Deu lugar bem bacana. E daqui pra lá, começa a trilha. Daqui pra lá, começa a trilha. Vamos ver como é que tá hoje, porque faz algum tempo que eu não venho. Vamos ver. Bom, aqui tem um espaço cultural. Aqui mostra a placa cachoeira, que eu sei que é por ali, já fui várias vezes. E me falaram que agora é monitorado, que tem que pagar. Até agora não vi nada. Vamos ver, né? Se não pagar, melhor. Bora subir? Então, desse lado aqui, começa a trilha. E por algum tempo tem essa cerca aqui, que claro que ali é propriedade particular, né? E essa trilha também, que começa numa mesga, né? Entre duas propriedades particulares. Mas aqui já o clima já mudou. A temperatura já mudou. Já tá tudo muito bonito, muito agradável. E vamos subindo. Ah, tô vendo uma guarita ali agora. Aí sim. Chegou o momento. Vamos lá. Olá. Bom dia. Bom dia. Pretendo não, vou. Tá interditada. Para todos. Para todos, inclusive pra moradores. Por que que tá interditada? Porque depois que teve o desastre de região, mudou a visão geológica. Até que dessa platoeira, como da tentada da. É pessoal, como era esperado, a trilha tá fechada, não dá pra entrar, tá em manutenção, devido a chuvas, a sorio, ali aonde ficava a cachoeira. Já tinha uma região ali, que era um tipo de um foço, né? Uma piscina. E existe risco de pedra rolar. Então, tá fechado. Não pode entrar. Algumas cachoeiras e alguns locais aqui na Ilha Bela estão fechados, esperando a defesa civil vir, dar jeito, né? Mas cabe aí algumas informações que eu peguei, pra quem quiser vir e não se perder muito, não. Aqui quem toma conta dessa entrada é um grupo de monitores, né? São monitores que trabalham pra prefeitura e que cobram uma taxa pra acompanhar a subida até a cachoeira. Quanto custa essa taxa? Não tem preço tabelado. Cada um cobra o que pede. Coisa que eu acho um absurdo, né? Essa taxa vai pro monitor, não pra prefeitura. Então eles vêm aqui e cobram. Ah, você consegue pechinchar? Quanto é? 30? Faz por 20? Dá pra pechinchar. Não existe um prazo pra abertura definido. Então não se sabe o que vai acontecer. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Existem algumas outras cachoeiras e locais, tipo o Pico do Baipi, também é pago, também é monitorado. Também existe esse sistema não muito claro, né? De monitores que vão e acompanham e cobram uma taxa que não se sabe qual é. Muito estranho isso. Mas moramos no país das bananas, né? Moramos no Brasil, né? Então isso acontece. Algumas cachoeiras são monitoradas, tem lugares que não são monitorados. Mas o lugar é bonito aqui, né? Eu acabo, de certa forma, a coisa está ficando muito refrescante, né? Hoje em dia a coisa está ficando complicada. Bom, moral de história, a Ilha Bela já não é mais a mesma coisa, né? Vamos lá. Mapas da Ilha Bela, dicas, mapas da Ilha Bela, quem for turista e quiser chegar aqui na Ilha Bela, para ali na Secretaria de Turismo, ali é onde fica aquela estátua cafona. Logo na saída da balsa tem a Secretaria de Turismo, que você pode pegar uma série de mapas, indicações, tudo o que precisa. Existe um site chamado ilhabela.com, que é um site particular. Esse site ninguém sabe quem é o dono dele e existe algumas informações que eu tive aqui, tá? Não se sabe quem é o dono desse site. Estou passando adiante uma informação que eu colhi. E algumas informações ali não procedem, né? Direito. Por exemplo, eles dizem que a subida até o pico do Baipi é uma hora e meia. Uma hora e meia, como? É relativo isso. Então, tinha que medir em distância, não em tempo, né? Dessa forma, porque um atleta sobe em uma hora e meia. Um velhinho sobe em três horas, né? Bom, Sônia, bem que nós tentamos. Lembra que eu até escrevi pra você que estava tudo em manutenção. Vim mostrar pra você aqui que é verdade. Estamos com as cachoeiras em manutenção. E não dá pra entrar. Pessoal, me parece que hoje aqui não tem muita coisa pra curtir, né? Aliás, só encrenca, né? Só notícia não muito boa. Mas, em compensação, o dia tá super lindo, né? E bem que eu tentei fazer um trabalho legal, mas infelizmente não deu. Pra conhecer a cachoeira dessa vez. Bom, pessoal, vocês viram que não deu muito certo, né? A nossa saída até a cachoeira. Várias cachoeiras estão interditadas, sim. Mas nós vamos fazer o seguinte. Eu vou subir a rua e ir no ponto mais alto da rua. Porque de lá dá pra ver a cachoeira aqui de baixo. E dá pra vocês terem uma ideia o quanto a gente ia subir naquela trilha. Agora, na verdade, a trilha não tá fechada, é de eterno. Tá fechada pra manutenção. Então, dentro, em breve, a gente vai subir. E nós vamos fazer um vídeo legal sobre essa trilha. Vamos subir lá pra ver a cachoeira de longe? Então vamos. Quando o prelúdio nem começar E a semipreve cansar de respirar E se o maestro não puder aguentar E sua batuta faz do presto alentar É nesse intermezo Que ajoelho e rezo Quando é que esse show vai terminar Quando é que esse show vai terminar Ali, gente Ali é a cachoeira Olha o que a gente ia subir Dá uma olhada nessa serra Que coisa mais linda Deixa eu ver se eu consigo gravar um pouco mais de perto Vista de um lugar mais alto Olha que belezura A gente ia subir tudo isso aí Pra vocês terem uma ideia de onde a gente tá Olha aqui Olha aí, gente Vista de um lugar mais próximo Bom, o resumo da ópera Frustração tem nome Sou eu hoje que não consegui chegar na cachoeira Mas eu já sabia que ela tava em manutenção Então não ia ter jeito Bem que eu tentei Que, aliás, eu vou filmar as cachoeiras Agora, tanto a cachoeira do Veloso Como a cachoeira dos três tombos Aquela que você leva o primeiro tombo Na entrada E os outros dois no decorrer do dia Também tá interditada por causa das chuvas E tem risco de queda De desmoronamento Queda de alguma rocha, alguma pedra E realmente é perigoso Tem razão Tem algumas informações aí na internet Que não procedem São meio sensacionalistas Tipo, ah, a cachoeira tem 30 metros de altura Não, não tem 30 metros de altura Tem 20 metros de altura O grau de dificuldade é mínimo Qualquer criança vai Ah, demora uma hora e duas horas pra ir e voltar Não, demora duas horas pra ir e voltar Pra subir demora uns 40 minutos Pra descer, 20 minutos Muito rápido, muito pertinho Tudo muito fácil A ida pra esse paraíso Porque essa cachoeira é lindíssima É muito simples, é muito fácil Saindo aqui da Praia do Veloso Até o início da cachoeira 200 metros, né? Até o início da trilha Meu nome é Marcelo Eu sou da Equipe 1 Tô aqui sempre fazendo um vídeo novo Legal pra vocês Coloca o dedão aí pra cima Deixa o seu like E inscrição principalmente Que eu tô precisando Incentivar o canal Tudo de graça Você não ocupa espaço Se você se inscrever E eu toda semana Vou colocar um vídeo Legal Só com coisas boas Imagens bonitas Dias bonitos Só coisa boa Beijo Fique com Deus Tchau 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 Obrigado.